Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Mister Charuto. Depois de uma ausência de duas semanas, que aconteceu a contra gosto, não era a minha intenção, eu tô de volta com um review. Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer o review tradicional do charuto, mas eu quero falar um pouco também sobre a categoria em que o charuto de hoje se encaixa. A categoria de charutos que ele se encaixa. Eu fiquei essas duas semanas fora por alguns motivos. Primeiro foram as baixas temperaturas aqui e a neve, tava difícil vir aqui pra garagem pra gravar, tava desconfortável na verdade. E também houve um, não um acúmulo, mas houve um crescimento do número de projetos que eu tava envolvido no trabalho, também me tomou bastante tempo, mas a grande razão foi que eu fiz uma pequena viagem num outro estado, aqui nos Estados Unidos, com a... e essa viagem foi... a intenção dessa viagem foi tratar de charutos. É um... foi um projeto, um vídeo, projeto de um vídeo que eu já há algum tempo que eu queria fazer, como uma... eu achei que chegou a hora de eu fazer alguma coisa diferente, alguma coisa muito... que eu acho que vai ser muito legal, que vocês vão achar muito legal, pelos... pelos tipos de comentário, pelo feedback que eu tenho das pessoas a respeito de alguns vídeos. Então eu fiz essa viagem, aí eu passei uns 3, 4 dias fora, aproveitei pra visitar uns amigos que me ajudaram muito nessa viagem, e... a... e agora eu tô... a... editando o vídeo. Então na semana que vem vai ter esse vídeo, que é meio que um agradecimento meu pra todo o apoio que eu venho recebendo de vocês, toda sorte de apoios, através da loja, dos comentários, dos contatos que eu recebo no... no... no WhatsApp, ou então através de Facebook e Instagram. Eu acho que chegou a hora de eu fazer uma coisa também mais... a... voltada aí, porque eu acho que vocês vão... vão curtir muito. E eu... eu adorei fazer a... a... essa viagem, adorei fazer o vídeo, a edição tá sendo muito legal também. Então semana que vem vai ter esse vídeo legal, espero vê-los aqui. Bom, então vamos falar... semana que vem é outra história, vamos falar dessa semana. O charuto que eu escolhi pra... seu review e falar um pouco sobre a categoria dele, é este aqui, é o Ave Maria Crusader. Ele é um Robusto, o Crusader serve pra... pra substituir o nome Robusto. Ele tem 5 índices de comprimento por 52, um wrapper da Nicarágua, um... desculpa, um wrapper do Equador com folhas abano. O binder sim, é da Nicarágua e também abano. E o filler é composto de fumes da Nicarágua e de Honduras. De Honduras são apenas folhas viso. Agora, da Nicarágua são folhas viso e lireiro. Então, ele é um charuto bem sólido. A gente, segurando ele aqui, a gente sente que ele é um charuto denso, com bastante... um número alto de folhas. Com um wrapper que não é impecável. Tem alguns veios, algumas manchinhas, mas muito sutil. Mas uma textura, um brilho na folha maravilhoso. E uma cor que é bem a cor do abano, mas talvez um pouco mais claro, talvez por ser plantado no Equador, onde é uma região de muita sombra, de muita nuvem. Isso influencia na cor do wrapper. Ou então, na fermentação, no processamento. Tinha um pouco claro, mas não claro como um corneric shape. Mas muito bonito, brilhante, com uma textura. Ele é meio encerado, ele é bem oleoso. Muito agradável ao toque. A Bente é trabalhadíssima. A gente pode ver aí o nome Ave Maria, com uma fonte bem romana, se remetendo mesmo ao passado, às idades anteriores. E aqui, um cavaleiro templário das cruzadas. A Bente é uma época histórica, anos 1300. Por isso, eu sou fascinado com essa história. Eu acho até que esses templários, eles acabaram moldando um pouco as relações econômicas e sociais do mundo, que nos afetam até hoje. Então, fumar um charuto com esse tema, templários, com a imagem aqui de um cavaleiro templário, eu acho muito bacana. Vocês podem ver aqui na foto, também a parte de trás da band, também tem uma cruz muito detalhada, com dourado, e o próprio formato da band, depois eu vou abrir, quando chegar a hora de tirar, e tiro um close-up. Vocês vão ver uma band muito bem, muito bem tratada. Então, vamos lá. Hoje eu resolvi furar o charuto. Então, vamos começar furando. Eu faço, eu gosto de furar com um furador de diâmetro bem grande. Ele tem 9 milímetros. Eu não uso menores do que esse. Eu não vejo sentido de usar aqueles furadores de 7, de 5 milímetros. Eu acho que é mais legal usar um furador que realmente... Opa, saiu aqui. É quase um corte reto, um pouco menor. E parece que o fluxo vai ser bem legal. O cheiro do wrapper é um cheiro doce, caramelado, mas bem, bem doce. De chocolate e um pouquinho de esterco. Eu sinto os dois cheiros aqui. O pé já fica só um cheiro doce, seria só o cheiro caramelado, não tem muito o chocolate. Mas... Ambos muito agradáveis de serem sentidos. Então, enquanto eu assendo, eu quero pedir a vocês que assinem o canal. Se você ainda não assinou, e assiste regularmente, não deixe de assinar. É uma forma de ajudar o canal a ter visibilidade junto ao YouTube. E também visite a loja Miss Charuto, continue apoiando o projeto para que a gente possa manter o nível de informação e principalmente conseguir crescer mais em qualidade tudo que é feito dentro do canal e de todo o projeto Miss Charuto. A loja é uma boa maneira de você fazer isso, além de compartilhar e dar like também no vídeo. Que isso, como eu disse antes, dá mais visibilidade no YouTube. Acho que ele está aceso. Ficou faltando bastante no meio. Deixa eu continuar rolando aqui. E, por enquanto, já esquentou, já está com uma temperatura bem mais agradável, mas não dá para ir lá para fora ainda. Olha. Não é extremamente cremoso, suave. É uma pequena mordida, mas não é especiaria e não é pimenta. É mesmo uma textura da fumaça ou do fumo. E um sabor... Um sabor bem de couro. Mas tem mais coisa vindo junto. No retro-rail incrementa ainda mais essa rugosidade, essa textura da fumaça. E está vindo algo junto com o couro. Por isso que o couro, normalmente, ele é, pelo menos para mim, ele é relacionado com um sabor mais suave, mais cremoso. E agora não. Está vindo um sabor mais texturado, um sabor mais agressivo, que não é pimenta nem especiaria, mas tem o sabor do couro também. Vamos ver, é um couro agressivo. Normalmente, é um couro doce, suave, cremoso. Ele não está cremoso nesse início. O retro-rail está acentuando essa... essa aspereza da fumaça. E o fênix está curto. Eu já não estou sentindo quase nenhum outro sabor. Um fluxo super fácil, ou melhor até, um fluxo perfeito. O que está vindo junto com o couro é um floral. Exatamente. Vou chamar de maracujá, mas não é doce como maracujá. É aquela acidez, aquela presença junto com o couro. E no finish agora, vindo um pouco de pimenta. Bom, deixa eu começar a fumar. Está meio confuso aqui. Daqui a um lá, se estiver com uns 10 minutos, por aí eu volto. Vamos ver como que eu estou organizando esses sabores. Um fluxo espetacular. E a queima também, impecável. Vocês podem ver na foto, uma linha de queima que, há muito tempo, eu não via tamanha precisão. Uma das razões dessa precisão de queima é a fábrica e o fabricante. Esse charuto, ele é a Blended pelo AJ Fernandes e, evidentemente, também fabricado nas dependências das fábricas, nas dependências de uma das fábricas da empresa do AJ Fernandes. ele, apesar de ser todo o AJ Fernandes ser a pessoa que lida com esse charuto, a propriedade da marca do charuto Závia Maria é da General Cigars. O General Cigars é uma daquelas grandes, gigantes daqui dos Estados Unidos, empresas gigantes, uma das que dominam o mercado de charutos não cubanos. Eu sempre falo do AJ Fernandes e sempre falo da General Cigars. E se você quiser saber um pouco mais sobre o AJ Fernandes, a história dele, tem um review que eu vou colocar o card aqui agora, do Diesel Unlimited. Lá eu conto bastante coisa sobre ele. Nesse vídeo, como eu disse, eu vou mais para o lado da categoria desse charuto e vou entrar para um outro caminho que não falar da empresa e da história do Blender. E a maestria do AJ Fernandes se apresenta nesse charuto aqui, que não é um Premium Cigar e nem é também um charuto de Mixed Filler ou um tipo um Argyle, que é um charuto de Long Filler também, mas de valor mais baixo por usar fumos não tão de primeira linha, vamos dizer assim. E a maestria do AJ nesse Blender aqui é essa mistura dos fumos Ligero e Viso junto com esse wrapper Abano para dar o perfil de charuto, o perfil de sabores desse charuto que eu estou tendo até um pouco de dificuldade de me encontrar aqui dentro dele. Não que ele seja muito complexo, mas é porque é uma combinação um pouco, vamos dizer, com certos truques talvez que está pelo menos me passando meio para trás, para entender. O sabor agora, que eu estou sentindo o seguinte, aquela coisa de maracujá que eu mencionei ficou mais, eu não estou sentindo o sabor do maracujá, mas aquele floral que talvez você encontra no hop ou na cerveja IPA. Mas isso está um pouco ainda presente, menos IPA e está só um floral mais genérico, um floral de coisas verdes, de vegetais verdes também, não parecido com candela. E aquela aspereza diminuiu consideravelmente. Está uma fumaça quase cremosa agora, mas tem um efeito na língua, no finish da canela, daquela mordida na língua da canela, não o sabor da canela, só a especiaria com esse efeito da canela. Então, é um charuto razoavelmente complexo e que mostra bem essa habilidade do E.J. Fernandes e também uma certa doçura. Estava esquecendo de mencionar isso. Fumaça maravilhosa. E o finish é longo com essa especiaria da canela se prolongando bastante, diferente do que estava acontecendo no início. Então, agora, acho que ele pegou um caminho, um percurso que ele vai seguir, vamos ver até quando. Ele é fabricado na fábrica San Lottano, que é uma das fábricas da E.J. Fernandes Cigarro. A Nicaragua, assim como a outra fábrica, que eu não me lembro o nome, talvez eu nem me lembro de saber o nome da outra fábrica. Nessa fábrica San Lottano, também são fabricados alguns charutos, outros charutos da linha Core, da linha principal do E.J. Fernandes. O New World, toda a linha San Lottano, que são vários rappers diferentes, também tem, lá também é fabricado o Enclave e alguns charutos para a Espinosa Cigarro, o 601, e eu acho que o Crema, que é o de Wrapper Conerica, do Equador. Então, ele é uma fábrica que presta bastante, essa fábrica presta bastante serviços para outras empresas. O Charutos Ave Maria, dentro dessa linha, tem inúmeros blends. Eu considero ser charutos que nos permitem descobrir o que o mundo do tabaco não cubano tem para oferecer. Eu chamaria que são, fumando charutos da linha Ave Maria, a gente tem a possibilidade de evoluir o nosso paladar, de evoluir o nosso conhecimento sobre os charutos. Ele não é um charuto indicado para, eles não são, na verdade, eu estou falando de todos os charutos da linha, e não só desse aqui, todos os blends da linha, eles não são muito indicados para iniciantes, exatamente por ter esses bores mais altos e ter, em alguns casos, um pouco ou muito strength, por usar os fumos ligreiro e viso. Eles não usam muito os fumos secos, são fumos mais suaves, mais, eu considero, mais adequados para quem está iniciando. O charuto de salve-maria cobre praticamente todo o espectro do body e do strength que existe nos tabacos. A cinza caiu com um pedaço de uns 2 centímetros, super tranquilo. E eu quero falar para vocês aqui agora quais são os blends dessa linha, dentro da linha Ave Maria. Tem o Divinia, o Argentan, o Reconquista, Lionheart, Dark Knight, Imaculata e o Ave Maria, que é esse aqui. O Imaculata, eu fiz um review, foi um dos primeiros reviews que eu fiz, eu vou colocar o card aqui também para vocês verem, e é o mais, a maia, o do mais suave da linha e provavelmente um dos charutos mais suaves que eu já fumei do AJ Fernandes. Mas ele não tem nada a ver com aquele suave da República Dominicana, super cremoso, só com uma pimentinha branca. Ele sempre tem uma certa aspereza, uma certa sensação de pimenta que é muito característica dos fumos da Nicarágua. E isso é que eu acho que não os torna tão palatáveis para quem está iniciando mesmo, um absoluto beginner. Cara, que está ali nos primeiros charutos descobrindo. Mas para quem quer evoluir, para quem quer dar passos adiante, reconhecer o seu paladar, construir aquela biblioteca de informações sobre charutos e sensações que o tabaco nos passa é uma linha perfeita para isso. uma outra característica dessa linha da Ave Maria que me chama muita atenção, além da variedade, é também a qualidade. A construção deles, dos charutos da Ave Maria é sempre impecável pela a conduta profissional do E.J. Fernandes e das suas fábricas. Nesse caso, desse charuto aqui, os fumos não são, esse charuto não é um ultra premium como eu disse. Então os fumos não são aquele tipo de fumo que vem de uma safra exclusiva, de um projeto especial de plantação, de cultivo, cheio de intenções, um projeto especial mesmo. E não é também, eles não utilizam também fumos envelhecidos. Então não tem aquele sabor característico, aquela cremosidade tão esperada de um fumo. Ele tem essa aspereza, essa certa agressividade. Mas de jeito nenhum se compara quando eu disse ao Argyle, Rosa Cuba ou alguns outros Mixed Filler. Mas ele certamente não desaponta um fumante mais experimentado, um fumante mais com um pouco da biblioteca ou até com muita informação dentro da sua biblioteca pessoal de sabores. É um charuto que vale a pena ser explorado, a linha vale a pena ser explorada se você quer reconhecer todo esse espectro de body e de strength que o tabaco não cubano oferece. queima, fluxo, performance, continuam sem nenhum, não merecem nenhum comentário que não seja elogioso. E está queimando também lentamente, não está queimando rápido, mais uma prova da consistência e da qualidade dos charutos que é o J.J. Fernandes e também um reflexo do fato de ser um charuto denso. Então, um charuto que vai queimar mais lentamente. E eu quero tirar a benda aqui antes que a brasa se aproxime demais de uma das pontas dela. Vamos ver aqui como que vai ser a... se ele vai descolar legal. Eu não estou nem vendo, ela é tão trabalhada que eu não estou nem vendo a emenda aqui. Acredito que seja nesse ponto aqui. É, exatamente. Deixa eu virá-la para a câmera. Parece que está saindo sem o menor problema. Ótimo. O wrapper está impecável. Aqui vocês podem ver a banda. Eu vou fazer a foto dela. Vocês vão ver que trabalho, que nível de detalhamento. E o wrapper também está impecável. então não tem problema nenhum. Não sei se é alta adesiva, acredito que não, mas está muito... foi muito bem colada, muito cuidadosamente colada. Além da consistência que eu acabei de mencionar, eu acho que esses charutos da Ave Maria, e graças ao Edir Fernandes, eles são a expressão clara e evidente da diversidade de sabores que um blender consegue num charuto ao misturar tabacos de diferentes origens, de diferentes processamentos e de diferentes tipos também. Essa... o resultado desse mix de tabacos e da criatividade do blender gera charutos que, no meu entender, são charutos de altíssima de altíssima riqueza, de sabores, de complexidade, de equilíbrio, de strength, de body, que a gente encontra muito nos charutos não cubanos. Eu não estou querendo dizer, por favor, que os charutos não cubanos são melhores do que os cubanos. mas eu acho que há muito tempo vem sendo difícil encontrar alguém que negue que os charutos não cubanos são mais diversificados em termos de sabor do que os charutos cubanos. E esse fato, essa diversidade toda, essa riqueza que a gente encontra no mundo dos charutos não cubanos e que é muito bem representada por essa linha do ave-maria, dentro de um intervalo do mundo dos charutos, vamos chamar de qualidade média, médio para cima, sem ser premium e sem ser mixed filler ou long filler muito barato, o ave-maria se destaca de uma forma muito interessante. Se destaca graças à sabedoria e à maestria de trabalho do Edir Fernandes. Isso torna os ave-maria um charuto de altíssimo valor para mim, no meu entendimento, no meu processo de fumar e de entender os charutos. Além de ser de altíssimo valor, eu considero eles charutos quase que educativos. São charutos que vão formar um senso crítico que a gente vai ter para comparar com os outros charutos. Será que essa complexidade pelo preço e pela facilidade, pela profusão de blends encontrados no ave-maria, a gente teria que pagar tanto mais, por exemplo, por algumas marcas mais caras para ter toda essa diversidade, todo esse proveito que a gente tira de charutos aí de nível médio muito bem feito como o ave-maria é, isso é uma questão que você pode construir a sua própria resposta experimentando charutos tipo o ave-maria ou outros charutos não cubanos de preço médio, de qualidade não tão alta como os ultra premiums que custam muito mais caro do que o ave-maria. Em termos de sabor agora, o ave-maria está com muito mais cremosidade, a fumaça, ela perdeu toda aquela aspereza, a canela, a especiaria da canela que eu estava sentindo no finish também deixou de existir, ele está um charuto agora mais plano em termos de sabor, mas com sabor de chocolate adocicado muito agradável. aquele floral fica um pouco só no draw, ele não acompanha e aí entra esse chocolate, talvez com um pouco de terra no finish que substituiu aquela aspereza da canela. Não é um charuto complexo, não é um charuto de transições, é um charuto que começou de um jeito e agora está indo com um perfil um pouco diferente, mas nada que seja aquela grande mudança super atraente, mas é de uma consistência de qualidade muito fácil de ser percebida. Em termos de body ele continua médio, não passa disso, não é um strength nenhum e nem o body é tão agressivo. Eu estou sentindo agora aquele floral, aquela acidez bem mais marcante no draw e o finish continua um finish bem mais longo com os mesmos sabores que eu mencionei da vez passada sem aquela aspereza da canela. Então, é um fumo que foi se tornando mais suave, mais cremoso, mais averudado do final, do meio do primeiro terço até agora. E uma outra coisa também que eu acho curiosa nesse caso a respeito dos charutos Ave Maria é que eles têm no website do Ave Maria que é um website bem antigo até, tem alguns, eles chamam de reviews, mas na verdade eu nem consideraria um review, mas são algumas menções que outros fabricantes de charutos fazem aos blends do Ave Maria. E são todos super elogiosos, evidentemente, eu quero falar para vocês quem são esses outros fabricantes de charutos que elogiam o Ave Maria. Um deles é o Nestor Placencia da Placencia Cigars, Pete Johnson da Tatuaje, Rocky Patel, o Hans Soria, o expurgado presidente da Gurka, o Alan Rubin da Alec Bradley, o Manuel Quesada da Quesada Cigars. Tem alguns outros que são menos conhecidos, alguns eu nem conheço, mas isso mostra definitivamente que há pelo menos uma ótima relação do AJ Fernandes com os seus colegas de trabalho. E todos, como eu disse, elogiam muito o Blend Ave Maria. para a gente fazer essa caminhada de aprofundamento nos sabores que o charuto oferece, em como fumar um charuto, vamos dizer assim, existem algumas, existem pelo menos duas sugestões que existem aí, que as pessoas indicam umas às outras, de como começar e de como aprofundar, de como ir mais fundo para conhecer o charuto. Uma delas é seguir uma escala só, que eu acho mais sólida e bem lógica, de começar com os suaves e depois ir aumentando o body do charuto. À medida que você domina, entre aspas, ou se sente confortável fumando os Smiles, passar para os médios, esperar que você se acostume e com os médios e aí ir para os mais fortes ou os de body mais elevado. Tem gente que diz que é o contrário, que você deve fumar de todos os tipos, independente de estar começando a fumar e pode logo de cara fumar um charuto de body mais alto até para descobrir o que é isso e tudo. Eu acho que essa abordagem é menos produtiva para quem está querendo aprender, para quem está querendo formar um conceito do que é fumar, mas certamente tem pessoas que vão tirar proveito dessa e daquela opção e vão conhecer, vão se conhecer como fumante seguindo os dois caminhos ou seguindo um ou outro caminho. E essa mesma variedade de... variedade não, essa mesma procura de conhecimento pode ser feita também através da variedade de bitolas e a Ave Maria também tem toda sorte de bitolas, formatos e tamanhos possíveis. Tem um sample deles que é de um Double Perfector, são acho que cinco blends diferentes, dois de cada, que são charutos maravilhosos, são charutos lindíssimos, o Double Perfector, bem mesmo, o charuto de desenho animado, como muita gente chama, e tem a... eu acho que não tem lanceiro, mas tem uns diademas, o Salomon, aquele grande, sete inches também um Double Perfector com uma ponta diferente da cabeça, com um pé diferente da cabeça, então também a gente tem a possibilidade de explorar os sabores do charuto e comparar as bitolas, o mesmo blend, em bitolas diferentes e ver se a gente encontra diferenças ou não. E eu estou falando sempre que isso acontece com o Ave Maria, mas não é, evidentemente, a única marca, nem o único fabricante que oferece essa variedade, todas essas opções para a gente. Eu estou destacando o Ave Maria porque é o charuto de hoje, estou tomando ele como um exemplo desse tipo de charuto médio e que nos oferece praticamente quase tudo que existe no mercado para o nosso aprendizado, para aí, então, a gente tentar fumar uns charutos ultra premium, boutique cigarro, charutos já que são feitos com fumos envelhecidos, fumos especiais e com charutos mais requintados do que essa linha média que o Ave Maria se encaixa. Nessa variedade toda do Ave Maria, é claro, o rapper varia demais, Maduro, Sunground, Abano, Conerica, tem toda sorte de rappers e eles são sempre, eles sempre têm a mesma band, essa band com essa imagem muito legal aqui do Templário e alguns vem com uma segunda banda identificando o nome Lionheart, Divinia, Imaculata e todos os outros que eu mencionei há algum tempo atrás. e eu acho também que é bom salientar aqui, complementar dessa informação se você estiver procurando mais, saber mais sobre essa categoria de charutos que eu estou tratando hoje, é aquele vídeo que eu fiz, uma série de vídeos, três charutos e uma fábrica, vou colocar o card aqui também, que é essa e esse charuto se encaixa bem no espectro da fábrica em que os fumos são usados com bastante qualidade para que a gente tenha um belo produto a um preço mais acessível e com uma qualidade com consistência que eu já mencionei também durante o vídeo. Eu já estou aqui dentro do terceiro terço do charuto, ele continua nada esponjoso, a fumaça continua fria como no início, mais uma vez uma excelente construção. O furo foi, se mostrou uma opção muito legal, mas eu tenho certeza que eu tivesse feito um corte reto tradicional, eu não teria nenhum problema de fluxo, no caso seria um fluxo mais aberto, até porque eu estou muito habituado com os fluxos abertos, eu até gosto tudo. Existe aquela comparação de que o charuto cubano tem um fluxo mais fechado que o charuto não cubano, eu não percebo isso muito, até fumo poucos cubanos comparado com os não cubanos, mas eu acho que é mais uma questão de hábito ou mesmo do tipo de charuto que chega até você, da qualidade do charuto que chega até a gente. Então, para mim, essa performance do fluxo dos charutos não cubanos é perfeita, é a que mais me agrada por hábito, certamente. E a... o esmero que esse charuto é feito, mesmo não sendo um ultra premium, é que torna ele um charuto, na minha opinião, valiosíssimo. Em termos de sabor, ele está com o bode um pouco mais alto do que estava antes de eu entrar no terceiro terço, mas não dá nem para chamar de médio full, é um médio mesmo, um pouquinho mais do que médio, e não houve nenhuma modificação, aquele floral continua existindo, o chocolate adocicado, que é o que está mais pesado agora, talvez com um pouco de terra no finish, que dá, depois que o sabor de chocolate se vai, se eu perco o sabor de chocolate, eu sinto um pouco de terra que é o que forma o finish, que é muito usual também no final do charuto já. Então, é um... eu continuo com a mesma ideia depois de fumar esse ave maria, que na verdade eu nunca tinha fumado o ave maria, eu já fumei o imaculata algumas vezes e já tinha fumado alguns dos outros blends, os mais fortes, mas esse ave maria eu não me lembro de ter fumado, posso ter fumado há muito tempo atrás, e agora eu estou fumando ele com essa preocupação do review que dá uma bela... uma bela possibilidade de entrar um pouco mais atenciosamente nos detalhes do charuto. eu vou... devo fumar mais um pouquinho para terminar já que ele não está quente só até dar mais uma puxada e ver se está alguma modificação. o fluxo dele é muito agradável mesmo com o retrohale o floral vindo que depois vai desaparecendo vem o chocolate e vamos ver se vem a terra provavelmente virá sim. E eu acredito que daqui para frente vai ficar um pouco mais pesado então eu vou parar por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa visão dos charutos médios mas que nos oferecem uma grande opção para aprofundar no que o charuto nos oferece o charuto não cubano nos oferece em termos de sabor e todas essas possibilidades dos blends não cubanos. Eu espero encontrá-lo semana que vem com um vídeo da viagem que eu fiz foi uma viagem como eu disse dedicada praticamente dedicada aos charutos e eu curti muito fazer foi muito bom ter feito esse vídeo espero que vocês gostem do próximo vídeo também. Então gente até lá fomem bem. Tchau. 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 Tchau.